Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando o vídeo, começando nesta belíssima quarta-feira pedindo like, pedindo pra você se inscrever no canal, pedindo, enfim, da moral que você quiser aí. Se quiser ter um aplauso também, que você pode colaborar financeiramente com o vídeo, vou pedir, se quem puder dessa moral, vai ser maravilhoso, comenta aqui, compartilha o vídeo com os amigos. E vamos começar a falar de um tema que saiu de live. Eu adoro quando nossas discussões acabam virando vídeo, que nossas discussões virem mote pra outros conteúdos. Então, obrigado pra galera que participou da live da manhã de ontem, que a gente acabou brincando assim, quem deve ser o substituto do Nicão? Substituto do Nicão está no clube? Quero saber a opinião de vocês, o Atlético precisa contratar um substituto pro Nicão? Então, quem vocês gostariam de ver? Obviamente, levando em consideração se o Nicão realmente sair, né? Ainda não é uma situação concreta, mas a qualquer momento a gente pode não contar com o Nicão. Sabe que é uma vontade do jogador, sabe que existe um imbróglio financeiro com o clube pra ter um aumento de salário, uma valorização, mas que também fere um pouco a política financeira do clube. Enfim, não tô aqui pra debater isso, mas eu tô falando. Então, caso o Nicão saia, esse substituto pode estar no clube? Eu separei algumas peças, assim, que eu acho que fazem mais sentido. E aí vocês dizem, se acha que prefere utilizar essas peças aqui, ou ir no mercado, trazer alguns jogadores. Eu já sugeri, inclusive, alguns nomes, nomes que eu acho que vão estar dentro de uma situação financeira do Atlético, como os dois do América Mineiro, Ademir e Alê, como o Luquinha do Portimonense, o Lucas Fernandes do Portimonense. Então, enfim, eu acho que pra gente pensar em substituto, a gente tem que entender qual a importância do Nicão hoje. O Nicão era um ponta-direita construtor, um facilitador, que vinha pro meio armar. Só que Paulo Autori, de maneira magnífica, que potencializou muito o jogador, fez o seguinte. Nicão, sai da ponta-direita, vem pro meio. Você vai ser nosso articulador agora, vai entrar na área, vai criar mais a jogada, vai buscar, vai finalizar mais. Então, a influência do Nicão no jogo do Atlético aumentou muito. Então, quais critérios eu vou utilizar pra definir se o cara pode ou não pode ser substituto do Nicão? Qualidade de passe, influência no jogo, se a bola passa muito por ele, senso de protagonismo. O Nicão foi um cara que acabou se tornando um dos grandes protagonistas do Atlético na temporada. Mas o quê? Capacidade de tanto buscar a bola pra criar, quanto chegar na área pra finalizar. E jogar de maneira coletiva, assim, ser um cara que facilite o jogo dos seus companheiros, potencialize ainda mais o jogo dos seus companheiros. Mas eu tô com uma listinha aqui e eu vou começar falando sobre um jogador que eu acho que é o substituto mais óbvio, que é o Jadson. O Jadson já vem atuando ali nessa posição central, atrás do atacante. É um cara que não tem tanta recomposição. Eu acho que é a questão que conta mais contra o Jadson, assim, a falta desse poder de recomposição. Mas na criação de jogadas, eu acho que ele vai até bem, faz o Atlético ficar mais com a bola. É um cara corajoso, sabe? Arrisca mesmo, arrisca uma enfiada, arrisca um chute de longe, arrisca um lançamento. Então, a gente pode até criticar o Jadson por falta de efetividade. E eu critico. Eu não sou um dos caras que ama o Jadson, não. Mas eu acho que por falta de coragem, falta de iniciativa, a gente não pode criticar. Aí vamos ver se fazendo uma pré-temporada, se tendo mais tempo de treino, começando a temporada junto com o grupo, o Jadson consegue melhorar sua porcentagem de efetividade, participando mais de lances que acabam virando gols, participando mais de lances que acabam virando chances perigosas. Que aí eu acho que ele pode ser, sim, esse Nicão, pelo potencial inegável na construção de jogadas. Tem um potencial gigantesco, capacidade de acelerar, desacelerar, botar jogadores para correr, para usufruir de curtos espaços ali, enfiando uma bola para o Kaiser atacar as costas do adversário, botando os pontos para correr, seja Adner, seja Carlos Eduardo e tudo mais. Então eu vejo muita qualidade técnica no Jadson, mas eu vejo que também não está numa fase que as coisas acontecem de maneira tão natural, pelo menos foi assim na reta final da última temporada. Então, minha sugestão é, vamos ter calma, mas eu acho o substituto mais óbvio, quem sabe, pode dar certo, sim. Já Adson é um cara que tem uma história muito bonita no futebol, já foi protagonista de grandes clubes, seja o primeiro Shakhtar ali que acabou vencendo a Copa da UEFA, foi muito bem no São Paulo, foi muito, muito, muito bem no Corinthians e agora retorna, quem sabe não pode ser esse jogador, né? É, outro nome que eu trouxe aqui, é um nome que a galera costuma pedir bastante, que é o Canezinho, cara. Canezinho tem uma situação, acho que é assim como o Jadson, que ele é um pouco estável fisicamente. Canezinho se machuca muito, Canezinho tem muitas lesões, Canezinho dificilmente consegue ter uma sequência de jogos, mas quando atua, costuma ir bem, participar dos lances, costuma botar seus companheiros em boas situações, ou para finalizar, ou para marcar gols, então vejo o Canezinho um bom jogador de grupo, vejo o Canezinho um cara que tem picos de atuação muito altos, assim, como foi contra o Corinthians, entrou muito bem contra o Fortaleza, tem bons jogos, assim, vestindo a camiseta do Atlético, contra o São Paulo foi muito bem também, costuma crescer em jogos grandes, participa tanto da construção, marca muito bem, tem a questão da pressão ali, mas eu acho que ainda não é esse protagonista, eu vejo o Canezinho como um grande coadjuvante, sabe, mas ainda não é esse protagonista. Então, assim como o Jadson, o Jadson tem defeito? Tem, não ajuda tanto na recomposição, é um cara pouco efetivo ainda, o Canezinho tem essa questão do senso de protagonismo, será que ele está preparado para ser o cara do Atlético? Estou falando dos lados bons e os lados ruins também. Então, já falamos do Jadson e do Canezinho, agora a gente vai começar a trazer os jovens para a história. A gente já falou de jogadores mais experientes, agora vamos começar a pensar nos jovens. Um cara que pode atuar tanto pelo lado quanto centralizado e atuou bem centralizado é o Jajá. O Jajá é um cara que vem com muita esperança nessa temporada, sim, a gente não conseguiu ver tanto do Jajá na equipe principal do Atlético em 2020, barra 2021, mas agora parece que está mais maduro, parece que o jogo dele passou a ser um jogo coletivo, não só um jogo individual, às vezes a gente vê o Jajá querendo resolver tudo sozinho, acho que desde a reta final do Brasileirão, sub-20, ele mostra um outro comportamento, tem um senso de protagonismo, tem um senso de protagonismo muito grande, afinal, contra o Atlético primeiro, a bola não parou de passar no Jajá, sabe? Ah, Thiago, então qual é o ponto fraco do Jajá? Você só elogiou o Jajá, falou capacidade de construção, habilidade, capacidade de chegar na área, senso de protagonismo, influência no jogo. Então o Jajá, por enquanto, acho que tem mais pontos a favor, mas o Jajá acho que tem um grande ponto de interrogação, como é que o Jajá vai reagir à sua primeira temporada na equipe principal? Será que vai deslumbrar novamente? Será que vai continuar sendo esse jogador eficiente? Será que vai mostrar o talento que todo mundo enxerga nele? A gente não sabe, o Jajá ainda mostra uma certa inconsequência que eu acho que a gente precisa tratar melhor, a gente precisa lidar melhor, e então bota um grande ponto de interrogação. Mas caso o Mikão saia, cogitaria, testaria com a maior tranquilidade do mundo. Mais um nome de jovem da equipe de aspirantes, não acho esse nome a melhor opção, mas estou citando aqui, que é o Matheus Anjos. O Matheus Anjos é um cara que tem uma influência muito grande no jogo, ajuda a construir, chega para finalizar. Mas eu acho que o processo de afirmação do Matheus Anjos nem é bom ele ter um papel de protagonista, sabe? Mas eu acho que ali, pelas características, pela qualidade no passe, pela capacidade de manter a bola com o Atlético, quem sabe, quem sabe. Estou cogitando todas as possibilidades possíveis, afinal, ninguém que substitui o Mikão não vai ser melhor que o Mikão. Eu acho que, olhando para o clube, ninguém que substitui o Mikão vai conseguir render mais que o Mikão, inclusive falo isso de reforços. O Mikão tem uma história no clube, o Mikão é ídolo do clube, o Mikão está há seis anos. Então é um processo de crescimento que não vai ser na primeira temporada que o substituto dele vai conseguir dar essa resposta. Então, já falamos de Matheus Anjos, já falamos de Jajá, já falamos de Canezinho, já falamos de Adson. Para terminar, é uma aposta minha. É uma aposta minha. Eu acho que o Abner Vinícius tem todas as valências para ser um grande articulador, para ser um grande jogador de meio campo. A gente tem o Nicolas, que pode botar ali na lateral esquerda, deixa a lateral esquerda com o Nicolas e Raimar, que manda o Abner para frente, finaliza bem, constrói muito bem o jogo. tem capacidade de achar espaços ali em frente à área. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Pô, tem uma influência muito grande no jogo. Na lateral, a bola não para de passar no Abner, imagina no meio campo. Então, eu testaria, cara. Eu acho que se a gente conseguisse transformar o Abner no meio campista, o Atlético só teria que ganhar e valorizaria ainda mais a venda dele. Valorizaria ainda mais a venda dele. Então, esses são meus cinco nomes de possíveis substitutos do Nicão, caso realmente o Nicão saia. Quero saber qual o seu favorito entre esses cinco e qual você escolheria, né? Pô, escolheria o Jardes, escolheria o Abner, achei uma baita sugestão. E caso você ache que o Atlético tem aqui no mercado, quem você traria? Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau, tchau.